Fala galera, bom dia, bom dia galera, tudo tranquilo, tudo na paz Galera, estamos aqui puxando o pisozinho aqui da área Aquele pisozinho que eu mostrei pra vocês, aquela areazinha Já se inscreve aí no canal, deixa o like, deixa a rua já por aqui Que é pra mostrar melhor pra vocês Já vai deixando o like aí Quem não é inscrito vai se inscrevendo aí Olha aí galera, como tá ficando aqui o piso Olha o jeitão aí É piso E aí meu amigo Como tá você, tudo bom? Só na paz, tranquilão Estamos aqui puxando o piso aqui Vem com mais um dia de hoje, dia de domingo Mas nós estamos levando devagarzinho Hoje é domingão, é devagar né Devagarzinho Olha aí galera, esse aqui é o piondau, vocês lembram dele né Botando essa cerâmica aqui dessa casa aqui Veio aqui de novo trabalhar mais de hoje Domingão, mas ele veio, que o cabo é duro Estamos aqui puxando o piso Olha o jeito que ele tá fazendo o piso aqui Só o meio Ali é o Zé cumpadi Olha o Zé cumpadi aí Bebeu nem um a hoje Ele não bebeu nem um a hoje não, só dois duelos Mas tá bom assim mesmo Olha aí galera, ele tá ficando o piso Estamos aqui, puxando o piso aqui de boa Tranquilo, só daquele jeito Quer um cava profissional é só chamar Deixa aí os comentários aí no vídeo aí que nós agilizamos na hora O homem é o profissional galera, olha aí ó Ainda dança ainda, olha aí É, bichãozão Moço, esse cava aí é tranquilo demais Olha aí galera ó De origem Cafézinho aí Galera, pensa no piso que tá saindo de bocheira e tá azul É por causa da terra né, essa terra é boa Essa areia é boa É né Porque ela não tem muita liga né Biondar Tem não, não tem liga não É boa por causa disso Olha aí galera ó Esse aqui é o piso Vinte e poucos metros de piso Acho que tá ficando bom Hoje é domingão Hoje nós resolvemos puxar esse piso aqui Que é o tempo que todo mundo tá quieto Nós estamos trabalhando Daqui a pouco nós vamos tomar uma cerveja né Bem gelada Uma carninha assada É bom não é? Tu gosta Agora ia nós cava aqui com fé de Deus E nós vamos tomar uma cervejinha gelada Jogar aquela sinuca Aquela velha sinuca Aquela velha sinuca de boa Tá ficando bom demais Bom, bom mesmo Galera, esse foi o vídeozinho Se inscreve aí no canal Ativa o sininho Quando tiver fechando eu faço outro vídeo pra vocês Pra ver como foi que ficou É isso aí meu amigo Estamos aí Na batalha, na luta Porque quem trabalha Deus ajuda né É isso aí galera, um abraço Esse é o Piondar Profissionalzão aí Tamo junto e misturado Tamo junto e misturado É isso aí galera E bota o pau pra beber Tchau Tchau